Aqui o poeta dos caminhoneiros A faculdade é sem estudo O diploma é a habilitação O caminhão é chipado O volante é deitado O banco é socado O peixinho tá ligado E o preitinho tá passado A BR é o palco O motorista é o artista O coração vai palpitando Enquanto eu vou acelerando Em busca do cliente Que Deus me livre E vou ver acidente E deixe o povo comentar Agindo Deus Quem impedirá Uma boa música para os ouvidos Um pensamento positivo Um coração acelerado E um sonho que está prestes a ser realizado Porque eu tenho certeza Que o sonho pra ser realizado Um dia ele tem que ser sonhado Nunca desista dos seus sonhos Que Deus nos abençoe E aí E aí Uma filha Auxama Let's night you you Good morning Body over Let's go Shall we Olha os guris pai Aí é teu ralão É teu ralão Vou tá ligado O senhor tem assim O senhor tem assim Aí é teu ralão Acho massa assim Embaixo Tá bom meu brother Como diz o poeta Na roda de fofoca Nós somos os mais comentados Porque nós é de origem Tipo os cururu Nós temos falado Mas pra você que fala de nós Eu vou deixar o meu recado Quem tá falando É fumaça na voz Fumaça no seu Que é que tá dominado Tamo junto viu Múlia A raça pra baixo Que pra cima tá congestionado Fumaça no seu Fumaça no seu Fumaça no seu